Eu fio, vamos entrar na história de... Vamos! Aonde a gente tá? Então na história de princesa, quer ir, meu Deus? Olá! O que é isso? O que virou aqui? Quer ser um príncipe? Ah, claro, minha filha. Claro, minha filha. Ah, você deseja ir? Eu, pelo menos, eu tenho uma caminha. Tudo bem. Socorro! Cadê a lari bela? Agora você desenha... Agora você desenha... Não, desenha uma princesa. Por quê? Porque sim. Ai, princesas são muito chatas. Então, então... Desenha uma princesa aí. Então não vai desenhar, me dá? Não! Solta, sua princesa chata! Você é muito chata! Caramba! Você é muito chata! O que você disse? Nada, nada! Você tem que ser... Você quer ser o príncipe? Que lindo malteado! Vai ser príncipe fina! Não, sua nojenta! O que? Não, não! Tô parando assim. Tá bom, sua nojenta! Eu fiz e dei que me deitar. Então... Deixa eu ver se aqui olhando. Eu vou ter que ver isso. Eu vou ter que ver isso. Venha, Hank! Não, não quero! Vai daqui! Você tem que ser o príncipe? Tudo bem! Vamos fugir daqui! Voltamos para a casa? Ah! Todo mundo está normal! Ah! Calma! Entramos na história de princesas! Ah! Sério? Sim! Então foi isso. Espero que tenha gostado. Desse, se inscreva no canal e tchau! Desse, se inscreva no canal e tchau!